Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bink nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito da conta digital e também cartão de crédito do banco de investimentos genial bom Pessoal que vem acontecendo é algo que geralmente acontece em alguns bancos mais que é muito chato E eu gostaria de dizer para você que nenhum cliente deveria estar passando por essa situação Principalmente se você é uma daquelas pessoas que tem por hábito só querer ser cliente única e Exclusivamente de uma conta ou de uma instituição financeira se você pensa assim eu peço para você Que repense esse seu critério e tenha mais de uma conta e mais de uma instituição financeira e que Situação é essa José é o seguinte alguns clientes estão se deparando com esse alerta de pop-up de Que sua conta do banco genial está bloqueada e que por esse motivo você deve entrar em contato com a Central de atendimento do banco para tentar saber qual que é o motivo desse bloqueio dessa conta se Você tiver saldo muito provavelmente dependendo do bloqueio ou do motivo pode ser que o banco peça A você uma outra conta sua da mesma titularidade para que possa fazer a transferência desse dinheiro Mas tudo isso vai depender do motivo e do porque o banco fez o bloqueio nos seus produtos veja como Que são as coisas faz poucos dias que eu coloquei um vídeo aqui no canal falando a respeito do banco Neon e já naquele vídeo eu já tinha dito que não existia banco perfeito banco 100% infalível de Problemas e essa é uma prova veja muitas pessoas tem uma tendência a reclamar do banco Neon de bloqueios Mas como eu já havia falado no vídeo do banco Neon eu torno a repetir aqui problemas que acontecem uma Determinada instituição tem em mente que pode se repetir em qualquer outra instituição seja física ou seja Digital do mesmo jeito que você pode ser bloqueado na conta digital da Neon pagamentos você também pode Pode ser bloqueado como esses clientes estão sendo bloqueados na conta do banco de investimentos e Genial é claro que não dá para afirmar aqui que os problemas são os mesmos que os motivos são os Mesmos isso se você é um desses clientes que foram afetados só vai saber qual que foi o motivo entrando Em contato com o banco para saber o que levou o banco a te bloquear e aí pessoal o que você achou a Respeito dessa situação você é cliente você abriu conta você solicitou o cartão de crédito dessa Instituição desde o seu ponto de vista ou até mesmo se você é cliente e entrou em contato tentou Solucionar tentou revertir essa situação repito isso não é exclusividade e isso também não é restrito a Para essa instituição financeira bloqueios está na liberdade do banco poder fazer isso a qualquer momento Infelizmente com qualquer cliente em qualquer instituição financeira situações como essas não é exclusividade Desse banco pode acontecer isso no banco digital pode acontecer isso no banco físico pode acontecer No bancão pode acontecer no banquinho pode acontecer na fintech deixa aqui abaixo no campo dos comentários seu Ponto de vista sua opinião e vamos conversar e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para Que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.